Eu vou voar atrás desse amor Seja onde for, eu quero esse amor Eu quero esse amor, eu quero esse amor Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, eu quero esse amor Eu quero esse amor, eu quero esse amor Com amor, com amor de minha vida Deus é fortuna da saída Então que acalme o meu coração Não importa, eu quero encontrar um amor É melhor do que ação de vão Diga aí! Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, eu quero esse amor Eu quero esse amor, eu quero esse amor Eu vou voar atrás desse amor Vou encontrar, eu quero esse amor Eu quero esse amor, eu quero esse amor Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado na cama O amor que está de desejo Que me cale com beijo O amor que mova montanhas O amor que não tenha capricho